oi galera beleza machina empresa que trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no brinque higgs aí para mais um saltando com os carros eu tô com o will tô com a área o outro lá pulando na beira do morro que vai ser o primeiro vai lá o carro saltitante eu calma aí calma aí calma aí vai lá vai lá vai lá o cara tem um gira-gira aí atrás do carro é o helicóptero cara é mas ele era para ter né mas carro é rápido hein mano é só o miolo eita nossa nossa passou do morro eu vou ganhar aí e já começou mal já o saltitante o nosso que que é isso filho deixa eu diminuir sozinho o cara não anda o cara pegou o carro ali que fica com o outro aqui o carro fica pulando é e eu peguei um carro saltante né cara saltando com causa aqui tipo não era para saltar assim não mas tudo bem achei que ia ser tipo um sábado que é isso que é isso que é isso o carro do machete de lado mano é porque tá o arroz e capotando ainda bem que tem mais uma chance nossa bugou tudo ali tava começou a pular e foi só vai teu carro para mim tava indo de lado como é que tava pra tirar pra mim tava normal agora tá normal para mim só que o carro o motor dele não tá tipo bom tá tipo sim sim ele vai te passar não vai muito peso na frente quebrou ainda não é que morreu não deu não deu não deu a rajada já começa como aí já né o cara pelou ali já pelo hoje eu tô achando com aquelas hélice lá para negócio lá do outro do negócio lá o bagulho é pegar caminhão velho nossa não vale roubar aí ó tô ligado que vocês gostam desse negócio não não é o gq o cara já quer tá no pique do gq aí mano cê é louco mano pegar esse aqui ó eu escolhi o meu aqui ó eu tô aqui já vou só vai então eu vou só vai então eu vou só vai então tem um ali que já tem um que eu tenho já o mês que eu já o cara tá com a fumaça preta e branca aí ó ó o meu meu clássico vai lá é duas vezes vai lá sei lá vou um pouco mais aqui na frente então só não controla controla acelerador em ágil o galera mais um vídeo ai quase ó ó olha ainda foi longe ainda a nossa louco é só ganha ainda bora galera bora galera mais um vídeo peraí peraí deixa eu arrumar meu carro aqui ó que não tinha espaço antes eita ó vou aí tira o carro daí porque o outro estruiu lá na frente eita pro que que tem esse carro aí o cara passa a marcha duas horas antes e o carro ia do sozinho ah foi longe e vai longe quer ver vai não não pô nem vai passar é muito pesado o bico dele a parte maior dele ali mano eu não sei se eu acho eu acho que eu tirei um bagulho muito errado galera eu achei que esse carro aqui tinha foguete eu acho que não sei que eu tenho duas chances né né mas eu posso testar com a outra não mas essa deve ser ver se tá tá antes de pular né tô ligando a nossa me achei que ia ganhar aí aí agora eu tenho que ganhar aí para dar o empate aí total olha sim depois você não esquece tem que frear ficando encostar no chão é que meu carro fica tá dando barulho de turbina né pensei que tava andando depois que aí ó bora já pegar esse daqui esse daqui tem que passar galera se não passar aí eu consigo tirar o foguete do seu nerf aqui o que que isso mano carro os carros não anda velho pelo amor de Deus tá tá muito escondido bom eu queria achar minha moto eu acho que não mato mais bom galera mas vim embora tá tô indo aí pode indo já vocês já estão pronto é tudo começa fi é né raia né ah pera aí pera aí pera aí que é o do quadriciclo aqui era aí que eu peguei um um virado no foguete aqui pera aí me deixa eu tirar o foguete aqui tinha oito seis foguetes cara já tá pensando em roubar já já tirei o foguete já não tem fora tava indo já acelera tá indo aí velho e a triciclosar já era mano perdi e eu vou ganhar pelo amor de Deus anda fio anda 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 tô acelerando tudo que dá o cara fica me imitando aí no meio do vídeo galera eu vou imitar também eu não vou ganhar essa não eu vou embora galera mais um vídeo tá bom tô indo acelera Will acelera Will acelera Will eu tô indo olha o carro tu não quer ó ah não é possível mano isso aqui o cara pegou um carro ali que não dá fi se diz ser verdoso isso aqui ainda propaganda enganosa pô pelo amor de Deus eu vou ganhar essa daqui meu carro foi bem mais rápido que isso tôillsinho é tu já viu o carro do machine ii 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 li Eu não to acreditando Freia isso ai! Freia Will! Ah eu não to acreditando A machina ta com a tobata rebaixada Vai lá ô O Alisson não pode falar muito O cara tem risado do pateta Olha isso ai mano! Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu imita risada ai fi Vamos ganhar mais um vídeo Nossa mano Nossa mano Meu carro não anda nada Eu vou perder de novo Não vou pegar outro Eu vou com esse aqui mesmo Eu vou com isso Vou com esse aqui Vou perder galera Ah ou 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 O machina ta na frente né Pega é Tá bom Nossa mas que é Ah é mais? Nossa O que é isso? O cara pegou uma Ferrari Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Pesado demais na frente Tô 2x2x1 Ah 2x2x0 meu filho Eu não ganhei uma Ah é? Tô ligado Tô ligado Tô ligado Aqui Pesado Aqui Tô ligado Pesado lgm Tá, eu vou pegar... Chega. Salvam. Nossa, esse negócio é vivo. Eita, esse negócio... Esse negócio é de tanto torta que ele empina. Boa, pode indo, Alice. Cadê o Will? Tá. Pode ir, pode ir. Cadê o Will? Salvou. Salvou, eu vou ganhar a skin. Olha a velocidade desse carro. Tô em 300 já. Nossa, tá vendo que ele é? Nossa. Nossa senhora, que gay, velho. Olha onde é que foi, fi. Na moral. Ele tá indo ainda. Ele tá indo ainda, não para. Esse carro ganha do carro branco lá, Machine. Não ganha não. O carro branco ele vai mais longe. Então vai, vai, vai. Vai, Will. Bora, fi. Então tá, Karma aí. Bora, galera, mais vídeo. Olha os caras. Só vai, só vai. Ihhh, vou ganhar. Abandona, tigre. Alô. Vai de novo. Vai de novo, vai de novo. É hoje que eu não ganho uma, velho. Dá certeza, mano. O cara vai perder o controle. De novo. Ah, vai segurando aí. O carro tá puxando, velho. Ah, cê tá de sacanagem. Não, mano, que raio. Foi no grau aqui, ó. Machine play. Tio, tô indo no grau. Ó, o cara. Ó, o cara. Eita. Imagina se ele te passa, mano. Não passa. É muito pesado. Não, porque ele... Ele ficou. É o último. É o último. Ah, cê não. Ah, cê é o último. Cê tá de sacanagem. É o último. Eu tô com 3x2. Se o Machine ganhar tem o desempate ainda, né, pô. Não, daí fica empautado mesmo. É o último. Fica empautado? Ah, tá, beleza. Bora, galera, mais vídeo. Tá de sacanagem, velho. Olha aí meus carros, velho. Pelo amor de Deus. E agora? Acho que eu vou pegar minha arma especial, cara. Não, não tá aparecendo. Não tá carregando os carros aqui. Aí, tô pronto já. Você já tá pronto, Will? Quase. Vou colocar bem no meio da pista aqui, ó. Aí, tô pronto. Ai, ai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, cara. Ah, não. Já tenho medo de sua risada, mano. Já tenho medo de sua risada. O cara tava aí roubar agora. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu vou dar nos dedos. Eu vou ganhar. Vai lá, acelera então. Troca esse carro aí, mano. Não mora hoje. Eu quero ganhar uma, pelo menos, velho. Confia, confia. Agora vai. Zica, tem que zicar demais o carro do machine aí, mano. Pra gente chegar lá. Nossa, mas olha, isso vai longe. Iiii. No final. Não, peguei, rampei no final ali. Olha lá, ainda foi... Olha lá onde é que vai. Olha, o que vale é o personagem, né? Não, é o carro. A parte mais inteira do carro. Não. Ah, mas você ficou... O teu carro foi mais pra frente ali ainda. Fica no meio do morro. Bora, galera, mais um vídeo. Vambora. Bora, Willis. Meu Deus, mano. O meu... O meu... O meu lá, aquele... Coisa lá. Ó, agora vai pegar ali aquela parte lá. Não. O meu motor saiu fora, velho. Explode fio. Ah, cê tá de sacanagem, mano. Já era, eu perdi, mano. Eu não ganhei. Eu não ganhei uma hoje. Eu não ganhei, filho. É, eu não ganhei, mas fiquei patado. Ah, eu machinei, galera, ó. Machinei, ó. Hashtag parar com esse branco aí. Hashtag... Hashtag machine roubão. Hashtag machine roubão aí nos comentários. Certo. Eu não falei pra ti que ele ia mais longe? Olha onde é que ele foi. Me... Olha. Quase atravessou... O fim do mapa. É, fio. Eu vou fazer um churrasco. Valeu pra você. Eu vou ir comer. Falou, Willis. Valeu. Can I park right here? Fresh from the pit. Engine sounds nice with the new V6. And my kicks is clean. And I'm mean when I drive by. Watch me lean. The party didn't start till I hit the scene. Bros, you know me. How I make them scream. Strictly business. In this game to win it. Premises get crossed as I pass my finish. It's a plan.